Galera, os Battle Royales são jogos de arena, onde você cai em lugares diferentes com dezenas de jogadores, precisa coletar armas e se manter vivo até o final da partida. Existem inúmeros títulos aí pra vários consoles e pra muita gente ele foi criado lá em 2012, a partir de uma atualização em Minecraft, onde você enfrentava vários jogadores dentro de uma arena, coletava itens e construía suas próprias armas e tentava se manter vivo até o final. Mas de fato é totalmente errado afirmar isso, já que esse gênero de jogo já está disponível gerações antes em diversos consoles. Talvez não com os padrões atuais para um Battle Royale, mas de fato isso não importa, o gênero já estava disponível em outras regras, em outras formas de jogo, mas já estava ali pra você jogar. Inclusive tem jogo de Sega Dreamcast que já continha esse exato modo com esse exato nome, Battle Royale. O console da Sega contém inúmeros jogos de sobrevivência dentro de uma arena e nós listamos aqui pra você os 10 Battle Royales do Sega Dreamcast. Então fica até o final do vídeo que a lista é muito boa, beleza? Então bora dar uma conferida. Pra começar a nossa lista aqui, temos Bomberman Online. Aqui é um título exclusivo do Sega Dreamcast, totalmente diferente dos títulos anteriores. Ele foi o primeiro da série a poder ser jogado online e contém vários modos bem legais. Entre eles temos o modo Survival, que é o tradicional todos contra todos e vence quem fica por último. E um outro modo bem legal aqui é o Hyper Bomb. Que você precisa coletar 3 Power Ups aí espalhados dentro do cenário e após coletar você precisa ir lá pro centro e explodir todo mundo de uma vez só. Esse para muitos é o primeiro Battle Royale e com certeza ele não ia ficar de fora aqui da nossa lista. Na posição de número 9 temos o Gabuga. Aqui temos um jogo de arena com 4 jogadores ao mesmo tempo. Tanto no multiplayer local quanto no multiplayer online. Cada personagem representa uma tribo antiga e você precisa batalhar entre si. Veja quem conquistar o maior número de pontos primeiro. O game é bem interessante e você pode atacar magias, jogar crânios, lançar cocos e pedras e até montar em javalis. Esse é um dos jogos mais legais do Sega Dreamcast e multiplayer local e você precisa jogar. Vigilante 8.2 Ele é um game de batalha veicular bem famoso e amado por muitos. Facilmente ele entraria nessa lista aí de Battle Royale se ele já não tivesse o seu próprio gênero que é batalha veicular. Aqui você tem uma opção boa de carros. Já tem alguns cenários abertos. Aqui você começa com uma metralhadora base que não causa muito dano aí ao seu adversário. Daí por diante você vai coletando armas pelo cenário. Conforme você vai sofrer no ataque o seu carro vai ficando danificado e você precisa também pegar ferramentas de reparo que ficam espalhadas aí pelo cenário. Se seu carro explodir acaba a partida pra você ali. Sem renascimento vence quem ficar por último. Rush São Francisco 2049 Esse é outro título de batalha veicular dentro de uma arena com inúmeras armas espalhadas aí pelo cenário. Aqui a diferença é que o seu carro renasce várias vezes a cada explosão. Cada veículo abatido você ganha um ponto e vence quem conquistar por exemplo 10 pontos primeiro. Vale a pena, é um dos jogos mais jogados aí do console. Em sexto lugar temos Spawn. Um personagem que é baseado no HQ de sucesso. Aqui é o que pra muitos inaugurou aí o gênero. Já que nesse game temos um modo chamado Battle Royale que é todos contra todos. Você controla vários personagens do universo de Spawn com várias arenas abertas. E a diferença aqui é que você já começa com as armas e vence também quem conquistar mais pontos. O game tem uma visão em terceira pessoa e comporta até 4 jogadores em tela. É um dos games mais lembrados aí do nosso console amado. Em quinto lugar temos Quick 3 Arena. Quick 3 Arena é um dos FPS mais influentes da história. Pois teve o seu motor gráfico usado em diversos jogos posteriormente. O Dreamcast recebeu o terceiro título da série. Que foi feito exatamente pensando na jogatina online que o console poderia oferecer. Aqui você possui vários modos de batalha. Todos contra todos. Pode criar duplas e até roubar bandeira que é um modo chamado Capture to Flag. Você começa com uma arma base e vai coletando o restante do armamento pelo cenário. Pode coletar desde armas, munição, kit de salvamento e até armadura. Aqui você renasce a cada kill e vence quem acumular mais pontos. Ou se você preferir você pode jogar o modo de rouba bandeira. Que é um dos modos mais legais onde você precisa invadir a base do seu amigo. Capturar a bandeira, trazer até a sua base e assim você ganha 1 ponto. Quake 3 Arena suporta até 4 jogadores e tem servidor aberto até hoje pra você jogar direto do Dreamcast. É sensacional. Na posição de número 4 temos o T. Esse é um dos jogos mais aclamados do console. Isso porque na época da jogatina online ele possuía servidor aberto e rivalizava pau a pau com Quake 3 Arena. Aqui você possui os mesmos modos de batalha, o mesmo estilo de jogo, você coleta armas, kit pelo cenário e aqui também você pode coletar um tipo de adrenalina pra você sofrer menos dano. Infelizmente no console ele não possui mais o servidor aberto, mas dá pra você jogar um multiplayer local com até 4 jogadores. É bem legal. Em terceiro lugar temos Oat Trigger. Esse aqui é um dos FPS mais bonitos se ele não for o mais bonito do console. Foi um dos últimos jogos do Dreamcast e foi focado especialmente na jogatina online. Aqui você pode colocar até 4 jogadores em tela, todos contra todos e também você coleta as armas do chão. O game também possui servidor aberto pra você jogar online direto do console, super recomendo. Em segundo lugar temos Propiler Arena. Eis aqui um jogo de batalha aérea com conceitos bem interessantes pra época. 4 aeronaves batalham entre si, onde também coletam itens que ficam flutuando pelo céu. O game seria lançado em 2001, porém com o famoso ataque terrorista de 11 de setembro, a SEGA resolveu cancelar o jogo. O que muitos não sabiam é que o jogo foi totalmente terminado e concluído. Hoje é possível baixar a ROM pela internet e você pode jogar aí direto do seu console, é bem da hora. Em primeiro lugar temos Power Stone. Aqui é um dos jogos mais revolucionários e criativos da era Dreamcast. Feito pela Capcom, é um jogo de luta e sobrevivência que traz 4 jogadores em tela batalhando entre si. No game você pode interagir com praticamente tudo no cenário, arremessarem seus adversários. Além disso você pode destruir objetos que surgem itens pra você coletar. Os itens vão desde armas e até power-ups. Os power-ups aqui são uma espécie de diamantes. No caso aqui, se você coletar uma quantia certa de diamantes você ganha um super poder. Mas não é só isso. Você também precisa acompanhar o andamento do cenário enquanto batalha com seus companheiros de arena. Se você ficar pra trás, já era. E por fim, o último que sobreviver vence ou a dupla que sobreviver dependendo do modo que você jogar. Esse é um dos títulos mais lembrados aí do SEGA Dreamcast e se encaixa facilmente aí na classificação de Battle Royale atualmente. E galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Esses são os 10 Battle Royales do SEGA Dreamcast. Existem mais jogos de arena aí no console, mas eu procurei reunir aqui pra você os 10 melhores, beleza? Eu espero ter expandido aí a sua biblioteca de jogos do console. Obrigado por assistirem. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!